A nossa venda caiu em torno de 70% em questão da notícia, porque na realidade muitos nossos clientes não têm informação concreta do que vem acontecendo e acaba generalizando todos os peixes, inclusive camarões, caranguejos também, eles têm informação que têm essa doença e acabam não consumindo por conta dessa informação que eles têm. No caso, as pessoas estão até comendo e pedindo o peixe, porque se esse problema aí, o peixe está contaminado, as pessoas estão comendo, elas não pedem mais, elas pedem mais a carne e o frango do que o peixe, o peixe está até sobrando, quando chega o peixe na mesa, as pessoas estão comendo que até volta o peixe, as pessoas não sabem, a outra pessoa do lado não come que o peixe está contaminado, então volta, pede outra coisa, aí sai um prejuízo na cozinha, no caso, até para garçom, porque a gente paga a conta depois é garçom. Muitas pessoas deixam de comer, elas não pedem informação para a gente, elas só deixam de comer, elas falam, não quero comer peixe, o que você tem que não seja peixe, e aí a gente dá a sugestão dos nossos outros pratos. No caso, para a gente, não afeta, porque a gente sabe que não, principalmente na dourada. Dourada, lá, de forma que a gente come, sem paulinho algum, é o psicológico das pessoas, que abalam elas, as pessoas se deixam de levar para o psicológico fraco. É, de repente, normal. E aí A CIDADE NO BRASIL